Eu vou acionar agora a Mônica Novaes, que vai voltar comigo aqui pra falar do caso de um homem que agrediu a ex-namorada, isso dentro de uma boate. Ô Mônica, pelo amor de Deus, é sempre assim, né? O sujeito não aceita o fim do relacionamento e acha que pode bater. Acha que pode tudo, isso aí foi um relacionamento, uma união, um casamento de 5 anos, mas de acordo com a mulher, com a vítima, marcado por muita violência, violência verbal, física, psicológica, ela decidiu colocar um fim. Há três meses estavam separados, mas ela relata, relatou pra polícia que durante todo esse tempo ela era perseguida pelo ex, ele colocava outras pessoas pra vigiarem a rotina dela, até que então ela estava já com um namorado, né? Uma nova relação nessa boate, ele foi atrás e aí já surpreendeu o casal, já agrediu primeiro o companheiro da ex, né? Acertou ele pela nuca, jogou ele no chão, parece que ter caído até desmaiado em função desse impacto, e partiu pra cima da mulher, partiu pra cima da ex-companheira. Ela sofreu uma fratura na mandíbula, né? Lesões no queixo, cortes, a gente vê aí imagens também dos ferimentos, os hematomas causados no companheiro dela. Felizmente, terceiros que estavam por ali tentaram, né? Na tentativa de ajudar, foram afastar até a chegada da polícia. A polícia chegou e precisou já algemar o homem que estava ali muito violento, as pessoas com muita dificuldade de segurarem ele, e também pra ele não fugir. Foi levado pra delegacia e ele foi então autuado em flagrante, possivelmente se essa mulher ainda não tinha uma medida restritiva, que agora ela possa, né? Conseguir fazer esse pedido e seguir a vida, porque isso tudo só comprova que ela tomou a atitude certa ao se separar, ao pôr fim nesse relacionamento. Uma pessoa totalmente violenta, desequilibrada, um criminoso. Mônica, obrigado pela sua participação aqui, trazendo esclarecimentos pra gente. Obrigada, Mônica, volta daqui a pouco, ó. Já sei quem que é o advogado, hein? Tô recebendo as informações aqui. Me dá de novo imagens de toda essa droga, de toda essa droga que foi encontrada com esse advogado, que foi preso agora há pouco em Goiânia. Esse advogado estava em posse de todo esse entorpecente, são 370 papelotes de cocaína, isso tudo com a participação da população. Em denúncia anônima, levou a força tática a abordar esse advogado, ali no Jardim Europa, no momento da abordagem, dentro do veículo, todo esse entorpecente. Você pode notar, a droga tá preparada pra ser entregue. Você vê aí, ó, é os pacotinhos, que segundo ele, o suspeito, seria essa droga entregue pelo valor de 50 reais cada papelote. A polícia fez um levantamento da droga encontrada com esse advogado, de que teria aí, então, só nesses que estão espalhados, cerca de 18 mil e 500 reais. O advogado, o pessoal passou até pra polícia, as características desse homem que estaria na região com esse entorpecente, fazendo a entrega dessa cocaína. Os policiais da força tática fizeram ali diligências na região, encontraram, então, esse homem magro, alto, com tatuagens, assim, assim, assado, como a sociedade passou. Na hora da abordagem, esse homem se apresentou, é um advogado, foi preso em flagrante, com todo esse entorpecente. Já tenho a informação comigo aqui. O pessoal da nossa central de apurações já pegou todos os detalhes. A gente tá conversando com a polícia militar, a força tática, que tá trazendo, inclusive, informações, hein? Tão trazendo informações. O advogado foi encaminhado pra central de flagrantes em Goiânia, hein? Olha só, o pessoal tá passando pra mim aqui agora. Agora, o celular dele foi apreendido, foi levado pra central de flagrantes agora. Ele não negou que a droga era dele, tá? Foi, inclusive, na residência, tá? Que eles encontraram que eles foram até a casa, tinha mais droga na casa também. Agora, você imagina a situação. O cara tá andando dentro do carro dele, com um monte de droga, é um cara que estudou pra proteger, pra fazer a lei ser cumprida, só que, infelizmente, acaba de ser preso em Goiânia com todo esse entorpecente, tá? Todo esse entorpecente. Olha só, tá me chegando aqui informação. Tá indo agora... Tá indo agora, o pessoal tá mandando pra mim, ó. Levando o advogado agora pra central de flagrantes, tá? Tô conversando com o pessoal da polícia aqui, ó. O advogado tá sendo levado agora. Nossa produção já tá atrás. A gente vai trazer isso pra vocês. Daqui a pouquinho eu vou voltar com a Mônica de novo, porque é o seguinte, uma cuidadora de idosas... Lembra da mulher da cara fechada que nós mostramos no começo do jornal? Pois é, essa aí. Ela foi presa. Sabe por quê? A Mônica vai trazer as informações... Ô Mônica, eu não acredito, Mônica. Ela tava tirando do pessoal que ela cuidava, é isso? Tirando... E não foi uma vez, duas, três, não. Onze aí crimes de estelionato contra idosos e três de furto. E o tenente Escobar, que tá aqui do meu lado, que vai falar um pouco mais sobre essa prisão, disse que ela também tinha passagem por tráfico. Ela se passava aí por cuidadora, em algumas situações ela até cuidava mesmo desses idosos, conquistava a confiança, e aí tinha acesso a contas bancárias, acabava fazendo transferências aí pra conta dela, sem que essas pessoas soubessem, de um desses idosos ela tirou cinco mil reais, de outro mil reais. E eu continuo agora conversando com o tenente Escobar. Boa noite, tenente. Obrigada pela presença do senhor aqui. Como é que ela agia? Ela tinha também esse contato direto e ela terceirizava também o serviço de cuidadora? Boa noite. Isso, boa noite. Durante esse período que a gente tava fazendo esses levantamentos, a gente descobriu também que ela, além desses crimes de esteronar, dos furos que ela cometia, ela também terceirizava, pegava o serviço, contratava funcionários pra cuidar desses idosos e recebia o pagamento e não pagava as funcionárias. O senhor falou que mais vítimas acabaram aparecendo hoje, depois da prisão dela? Depois dessa prisão dela, mais vítimas apareceram. 11 são os esteronados que ela responde, porém, a gente levanta que pode ser muito mais. Com essa divulgação, provavelmente aparecerão mais vítimas dessa mulher. A gente tem as imagens aí que estávamos mostrando, né? A polícia acaba mostrando, Fred, quando sabe que existe a possibilidade de aparecerem mais vítimas. Ela é a Núbia Dias. Em algumas situações, ela se passava por missionária, em outras situações, ela dizia que poderia ajudar esses idosos, dando entrada em planos de aposentadoria, e aí tinha acesso a todos os dados pessoais, a documentos, e por isso acabava dando tanto prejuízo. E, tenente, ela tinha aí três mandados de prisão em Abert? Três mandados. Dois pelo estado do Amapá, ela é da região lá de... Não me recordo agora a cidade. Ela veio para Goiás, atuou bastante lá na cidade de Anapes, de onde veio o terceiro mandado de prisão dela, e ela estava em Goiânia e começou a atuar em Trindade. Aí, nesse momento, a gente conseguiu localizá-la, exatamente numa casa que ela ia fazer esse tipo de ação, né? Não se sabe se ela ia praticar o crime ou não, qual o tipo de crime que ela... Seram variados os tipos de crime que ela praticava, mas, nesse momento, a polícia militar conseguiu localizá-la e fazer o cumprimento desse mandado de prisão. Ela chegou a tentar se passar por outra pessoa, apresentou um nome falso, como é que foi essa história? Isso. Ela falava que era Bia o nome dela, se tratava como Bia, usava um... No WhatsApp dela, ela usava uma foto de outra pessoa, de uma pessoa diferente. E, na hora da abordagem, ela tentou dar o nome de uma irmã, que não tem passagem pela polícia, e estava um nervosismo muito grande, mas a gente já tinha as informações de quem seria ela e levamos para fazer a identificação. E, nesse caminho para fazer a identificação, a gente conseguiu... Ela acabou por confessar, realmente, o nome dela e que tinha mudado, ir para a igreja, mas ela estava até com a roupa já de cuidadora, então ela continuava com esse tipo de ação. Muito obrigada pelas informações, parabéns à polícia, né, por esse trabalho. Ela já sabia, Fred, que estava sendo procurada, né? Sabia do que estava aprontando. Sabia, sim, com certeza. Tenente Escobar, obrigado pela participação. Robert também, Mônica, obrigado também. A Mônica volta daqui a pouco conosco, aqui, trazendo mais informações.